Até gaita velha manhosa, esta gaita me faz lembrar dos bailes de antigamente Aquilo que era baile gostoso O peão velho chegava, tirava o lenço, fazia uma cortesia pra prenda e dizia Tu quer me dar o prazer da marca, Chinotinho? Ela pegava na ponta do lenço e saia dançando de longe O maior respeito do mundo Me lembro que as vezes a gente tocava os cachorros da cozinha Passava pelo meio do parque e ia lá pro terreiro Hoje em dia tá tudo diferente, hoje não passa nem purga mais A purguinha rodeia, rodeia e não acha um fresto de jeito nenhum Os bailes antigamente tinham mais sério sentido de reunião de uma sociedade Era difícil dar uma peleia Mas quando dava morria 10, 15 Hoje em dia o baile é que nem pirulito Começa a doce e termina no pau Hoje tá tudo mudado Os namoros de hoje em dia O camarada chega agarrando a chinoca como se fosse dono E apertando assim de qualquer jeito O namoro antigo, aquilo que era namoro gostoso Pois eu me lembro quando eu comecei a namorar A filha do Dão Juca Era uma prenda linda que nem banana de porta E eu de vez em quando ia tomar um chimarrão com o velho só pra poder ver a filha do velho Oi, gata de chinoca bem linda Chegava lá, cendia um cigarrão de paia, sentava na varanda da casa Dali a pouco vinha a chinoquinha com aquele andar de pomba mansa E trazia a cuia de chimarrão Quando eu pegava a cuia de chimarrão Eu pegava no dedinho dela Aquilo dava um arípio no corpo Corria um frio no fio do lombo E ia lá na boca do corredor Hoje em dia tá diferente Hoje a gente passa aí de noite numa esquina A gente sabe que é dois porque tem duas cabeças Um agarradinho no mais Num lugar bem escuro De dia o malandro já apaga um piaco É pra dar uma bordoada, uma pedrada no foco De noite eles ficam à vontade Aí a gente pergunta, mas que vulto é aquele? Ah, aquele ali é o fio da vizinha Que tá namorando o fio do vizinho Pra ver se futuramente dá um casamento Por isso que quando ouço uma gaita dessa Me lembro dos bons tempos que já se foram Oi, gatechote velho Me faz lembrar do índio lá do pulador O Dão Juca O Dão Juca era ainda uma leva buchincheira Uma barbaridade E de certa feita Candidatou-se a prefeito do pulador E foi até Lagoa Vermelha Soledade E reuniu uma pionada pra fazer a campanha E mandou escrever em tudo quanto era muro Portão E pau que tinha na beira da estrada Vote pro Dão Juca pra prefeito Aí os inimigos dele no outro dia Foram lá e escreveram em cima Não Ficou Não vote pro Dão Juca pra prefeito Aí a pionada se reuniu e disse Como é Dão Juca Vamos de atrás do pessoal que escreveu isso aí Não se incomode rapaziada Porque eu já resolvi o problema Agora vocês vão lá E escrevam embaixo Pra ver o que acontece O coronel Juca uma vez foi inspetor de quarteirão Lá no pulador E quando foi um dia Chegou um índio velho fazer uma queixa Chegou e diz Dão Juca Eu queria me queixar pro senhor Porque esta noite Acartaram a minha casa E a ladrãozada Mataram meu pai Mataram a minha mãe Mataram minha mulher e meus nove filhos Roubaram tudo que tinha em casa E tacaram fogo na casa Aí o Dão Juca Muito penalizado Diz Mas que barbaridade Chiru Mas não vai dizer nada Tu pode ficar tranquilo Porque nós vamos pegar esses bandidos Aonde eles estiveram Aí o índio velho Agradeceu o Dão Juca E quando virou-se assim Viu que tinha um negócio Apontando Empurrando o paletó dele pra cima Aí o Dão Juca perguntou Diz Escuta vivente O que é que é esse negócio Que você tem nas costas aí Ah Dão Juca Eu me esqueci de lhe contar Isto aqui é a ponta do facão O cabo do facão Que os ladrão Enfiaram nas minhas costas Aí o Dão Juca Mas rapaz Então vai numa farmácia Num médico Mandar tirar isso de uma vez Isso deve estar doendo Uma barbaridade Chiru Pois sabe que até não Dão Juca Dói um pouquinho Só quando eu dou risada Ei, categaita velha Também faz lembrar Das domadas Do seu Amaranto Uma vez o Amaranto Contando pra pionada Da fazenda do Dão Juca Diz Pois olha, indiado Eu já fui muito domador O índio bueno Já fui um carrapato No lombo Certa feita Eu embretei Quarenta cavalos Pra domar Na fazenda do Arjimiro Do Finado Matias Onde tinha um bairro Com doze palmas Em meio de altura Cavalo lindo Era coliclina preta Era de fazer dormir Criança E o bicho velho Atendia Pelo nome de Lubisome Era de fazer Mudo falar De verdade Ele conto Certa feita Um mudo Montou no Lubisome E o cavalo velho Deu o primeiro pulo E o mudo velho Se apartou Do cavalo Lá nas arturas E virou Umas quinze Cambalhotas No ar E gritou assim Minha Nossa Senhora Do Céu Não é mesmo Belinha E a Belinha Então dizia Pra o Marant Amar Hum O dia que eu Epreitei Esse cavalo velho Pra domar O sol parou Bem no meio dia Cachorro Ruivava Coruja Agora E o povo Reuniu-se Pra ver o desastre Eu fiz uma oração Pro pai velho Lá de Riba E as três da tarde Mandei Falanquear o bicho Botei as garras Montei E gritei Pro pião Gervásio Dei um tapa No ouvido Desse guacho E o bicho Dava a pulo De arrancate Capal do coco E quando o bicho Escondeu o toso Valendo Nós viremos Um cambote No ar E o pulo Mais pequeno Que o cavalo Velho dava Era de 15 E 16 metros De altura E rolemos Numa canhadão Em direção Ao rio Das lavadeiras E nisto Por uma falta De sorte De estepião Arrebentou A barrigueira E nós Se apartemos Lá nas alturas A minha salvação Foi o gaio De uma árvore Que tinha Mais ou menos Uns 30 metros De altura Eu quando vi A coisa perdida Me agarrei No gaio Da árvore Aí um outro Peão foi e diz Mas tu Arcançou o gaio Vivente Diz ele Não Na ida não Mas na volta Eu caia Cavalo no gaio E tá aí A Belinha Que não me deixa Mentir E a Belinha Olhava com o rabo Dos olhos Pra ele E dizia Amar Pois quando Este gaio Velho Arrebentou E eu vim Enrolando Canhada abaixo Caí no colo Da Belinha Que mais tarde Veio ser minha mulher Não é mesmo Velinha Velinha olhou pro Amaranto E diz Amaranto Hum Uma vez O Amaranto Velho Foi empreitado Pra comprar Uma eguarda Pra fazenda Do Dom Juca O Dom Juca Era um grande Criador de cavalos Mais uma vez E ele saiu A cavalito No mais Arrumou um virado Bem grande Pegou os ponchos E se mandou De fazenda E fazenda Quando chegou Lá numa estância Tava armado Um sorongo Teve festança E de noite O baile Aí o fazendeiro Velho Diz Pois olha Amaranto Nós devia De ir no baile Aí vem muito Criador De animais Pode tu comprar Um eguada Aí E o Amaranto Se foi E chegou lá O baile Tava animado E ele atracou Se ia dançar Que nem crinudo Arçado E de repente Quando foi dançar Uma quadrilha E o marcador Da quadrilha Gritou Atenção As prendas Pra direita E a peonada Pra esquerda O Amaranto Se perdeu tudo E se foi junto Com as prendas Pro lado direito Aí uma gaúcha Pra gozar Do Amaranto Foi e disse O que é que o senhor Andou fazendo Aqui pra estas bandas Dizia ele Eu quero ver Se apartam as éguas Aí pra levar Pra fazenda Dodão Juca Esta rancheira Me faz lembrar De uma história Que me contou Gaúcho Luiz Miller A história Do Candinho Bicharedo Candinho Era índio desses Que não se cutucava Com vara curta Maragato Dos bem bueno E depois Da revolução Acabada O Candinho Botava um lenço Vermelho No pescoço Batia no peito E gritava Na frente Do quartel Dos republicanos E dizia Que era Maragato Aí a indiada Tava o candinho O rumo Porque vocês Porque vocês Tenham mais arma E mais gente Mas nós Temos muito mais Homem que vocês E até que foi No ouvido Do coronel E o coronel Diz Me traz esse gaúcho Este índio dos Bueno E me serve Diz Olha Candinho Você Mesmo sendo Maragato Pode ser um bom Soldado republicano E o candinho O candinho velho Aceitou a proposta Incorporou-se E dali poucos dias O índio velho Era cabo E andava Que era uma pintura Perneira bem limpa Cavalo lindo Barbaridade Espora Bem ligadinha O índio Era um exemplo E um dia Na saída do portão Encontrou o coronel E bateu Uma continência Que foi de parar o sol Candinho Esteja a vontade O que é que você Tá achando Dos maragato Agora Candinho Que você é republicano Diz Olha coronel Nós prendemos eles Surramos Porque nós temos Mais arma E mais gente Mas eles são Muito mais homens Que nós O amaranto velho Que diz que é lá Da encruzilhada Mas não é despacho De certa feita Arrumou uma gaiota Comprou um burrinho Saiu vender verdura Rapadura E outras quitando A mais E andava batendo De casa em casa De certa feita Ele parou No meio De uma casa aralha Onde tinha um piazeiro Do malandro Uma barbaridade Parou E começou a gritar Olha a rapadura De Santo Antônio Moçada Cachaça lá Da Volta Grande Na costa do Uruguai De repente Chegou um piazito Fumando um cigarro E foi chegando Despacito No massa E largou A xepa de cigarro Dentro do ouvido Do burrinho Ai que até burrinho O burrinho Virou a putrinho E largou-se Canhada abaixo Dando o coice Veaqueando E quebrou tudo A gaiota do amaranto E mandou-se A lacrinha Aí o amaranto velho Ficou solito Outra vez Começou a vender De carrinho de mão E foi progredindo Até que ganhou Dinheirinho E comprou Mais um burrinho Mais uma gaiota Mas sempre pensando Diz um dia Eu pego aquele piazito E corto o derreio Quando foi um dia Ele tava vendendo No mesmo local Chegou o piazito Ele grudou O piazote Diz olha Seu sem vergonha O que foi Que tu disse Pro meu burro Aquele dia Que o burro Virou no diabo Diz olha Seu amaranto Eu disse Que tinha morrido Da mãe dele Então fica quietinho Rapaz Porque esse aí Irmão daquele outro O amaranto Quando tomavam As canhas Lá na volta Do mercado Ficava impossível De lidar De certa feita O amaranto Fazendo um leilão Quanto é que os senhores Me dão Pelo prefeito Da cidade Dez mirais Eu tenho Pelobicho É o mirais E quem dá mais E é dez mirais Chegou a polícia Prendeu o amaranto De civil Gritando o prefeito No leilão Aí chegou Um outro bêbado Diz olha Sua sorte o amaranto Sorte o amaranto Velho O amaranto Não tem culpa É um índio bueno Ele só tem esse defeito Que quando bebe Um as canhas Pega qualquer porcaria E põe no leilão O amaranto De certa feita Viajando de trem Ele e o cerejinha Lá de Santa Maria De repente Passaram por uma fazenda O cereja foi E diz olha Amaranto Que gado mais lindo Uma invernada Mais ou menos Uns duzentos metros Da estação Aí o amaranto Correu os olhos Assim o trem Já estava saindo Diz e cinquenta Cabeça E cereja Mas amaranto Como é que tu contou Daqui lá Diz muito fácil Vivente Contei os cascos E reparti por quatro Mas meus amigos Essa vida De campeiro É uma barbaridade A gente sofre Mas aprende coisa buena Agora a gente Mais duro Mais duro Do que beiço De burro As vezes a gente Chega aí Fazer uma barbaridade Refestelado Que nem cusco De lavadeira Mas as vezes Anda mais fino Do que assobio De papudo Mas vamos Pelhando com a vida Temos que teimar Nós somos teimosos Igual goteira De rancho E sempre Estamos se achando Bonito Nem que os outros Achem nós Mais feio Do que galope De vaca Morro Sempre estamos Dizendo Que a vida Tá buena Nem que nós Estevemos Sofrendo Mais do que Petiço Emprestado É uma índio Andemos magro Mas pra nós Nós temos Mais gordo Do que marido De cozinheira Arbaridade Mas não vai De ser nada Um dia As coisas Melhora E por enquanto Nós vamos Aguentando Andamos aí Sofrendo Que nem cachorro De bugre Mas temos Faceiro Igual ganso novo Em taipa de açude E se ele é minha potranca Que tem forma Mandando a nossa brasa No som da discoteca No som da discoteca É um barulho O meu compadre O meu compadre manéca se atragou e levou vaia Quis agarrar uma prenda e a prenda quase desmaia Quis marcar um barulho Quis marcar um banerão Quis marcar um banerão E o índio se atrapalha Como é lindo deceber Quando um galo o chão se espalha Ele de bomba Ele de bombacha e bala E ela de mini saia Faltou gente pra ver Eu e o compadre manéca Mandando a nossa brasa No som da discoteca Faltou gente pra ver Eu e o compadre manéca Eu e o compadre manéca Eu e o compadre manéca Mandando a nossa brasa No som da discoteca Ao entrar na discoteca Bem piochado e de pistola Nós olhava desconfiado Como este bobo rebola O compadre assim dizia Parece que até tem mola Tinha uma moça bonita Com o cortinho de viola Rebolava igualzinho Guaibeca que não tem cola Faltou gente pra ver Eu e o compadre manéca Mandando a nossa brasa No som da discoteca Faltou gente pra ver Eu e o compadre manéca Mandando a nossa brasa No som da discoteca A memória compadre velho Que as patroa tão chegando O que é 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 o bugio do ronco feio? O bugio do jaguari Mas como tem bugio na costa do jaguari Tem bugio de lá pra cá Tem bugio daqui pra ali Na costa do jaguaria, tem bugio a reveria Tem bugio da madrugada, meia-noite e meio-dia Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear O bugio é dança crioula, é gostosa de dançar No compasso do bugio, como é pão de namorar O bugio é muito gostoso, é pra ser dançado fora Nos bailes que tem bugio, o tango fica de fora Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear E no ronco do bugio, vai até o dia clarear E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Tava aproveitando, que o bugio deu um nó na cola O bugio é dançar crioula, é gostosa de dançar No compasso do bugio, como é pão de namorar O bugio é muito gostoso, é pra ser dançar De fora, nos bailes que tem bugio, o tango fica de fora Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Troca-ronca seu bugio, troca-ronca sem parar E no ronco do bugio, vai até o dia clarear Tava embora que a bugia velha tá chegando Hoje eu levantei cedo, no romper do dia Notei coisas estranhas que o meu coração pedia Ao sair a porta do meu apartamento, pra ver se desaparecia Pareceu avistar meu pingo ruano, pastando lá na coxilha Uma dor foi me apertando, meus olhos foram piscando E eu acabei chorando, saudades de vacaria Eu deixei minha querência, está fazendo cinco anos Vim-me embora pra cidade, tô sofrendo desengano Quero voltar a querência, saudade está me matando Pra rever meus pais queridos, que por mim vivem chorando Saudade dos meus amigos, da pionada e do galpão Saudade de Tio Delfério, quem cebava o chimarrão Das coxilhas verdejante e do meu flete a lação Saudade das camperiadas, rodeios e marcação Saudade das camperiadas, rodeios e marcação Amanhã muito cedinho, alegre regressarei Quero ver minha querência, que há muito tempo deixei Ao retornar ao meu fado, não sei se eu resistirei Eu vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Eu vou afogar as mágoas das saudades que eu passei Quero galopar na estância, remontando a gadaria Dançar bailes de galpão, com a prenda que me queria E ouvir o quero, 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 o cantor das noites frias E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia E o cantar da passarada, quando vem raiando o dia Quero ser teu namorado Quero te beijar no rosto, quero te dar uma mordida Bem na ala do pescoço Tô querendo te beijar, e eu quero beijo vós Tá querendo e eu também, e assim vai ser dar o troço Quero, quero, quero e quero, tô querendo me casar Quero, quero pra bem logo, não há tempo pra esperar Quero encontrar você Nos campos do quero, 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 quero te encontrar sozinha Pode ir e eu te espero Quero me casar contigo E os velhos não estão querendo, vamos casar escondido Que ninguém fica sabendo Quero, quero e quero e quero, tô querendo me casar Quero, quero pra bem logo, não há tempo pra esperar Tu me quer e eu te quero, nós dois estamos se querendo Tu me morde e eu te mordo, nós dois estamos se mordendo Sem sair nosso casário, eu sou franco e não te engano Quero o progresso da raça, um ou dois filhos por ano Quero, quero, quero e eu te quero, quero, tô querendo me casar Quero, quero pra bem logo, não há tempo pra esperar Quero, quero pra bem logo, não há tempo pra esperar Vecilhei o meu cavalo no domingo de manhã Para assistir um rodeio em São Luís do Purunã E levei a minha gaita pra alegrar as minhas fãs Nos bailes que eu me apresento, vai até pela manhã E a peonada se expande, é quando o taborda mete o paneirão de marca grande E a peonada se expande, é quando o taborda mete o paneirão de marca grande Gosto de cantar bastante, se o povo for companheiro Nos bailes que eu me atraco, é lindo ou empreveiro São bailes tradicionais, lembrando os tempos primeiros Quem não ajeita namoro, sei que vai morrer solteiro E a peonada se expande, é quando o taborda mete o paneirão de marca grande Em São Luís do Purunã é o centro da tradição E o tom de Nardigarré, é o seu raço do padrão Nos rodeios e fandango, é linda a animação E reúne-se o turista de toda a nossa nação E a peonada se expande, é quando o taborda mete o paneirão de marca grande E a peonada se expande, é quando o taborda mete o paneirão de marca grande Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal